Eu tô doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Tinha outro jeito De se separar saindo numa boa Já que não queria mais Cada um seguir em paz Mas Você me fez de ex Só brigamos uma vez E eu fiquei no prejuízo Nem terminou direito E fui logo se envolver Outra pessoa Uma troca tão fora Desse jeito não se faz Você devia ser sincera e confessar que me enganou Do que deixou eu descobri que de repente me trocou Não disfarce meu amor Não precisava usar de nada disso Não disfarce meu amor Era mais fácil Não sei se eu me dizer que acabou Você me fez de ex Só brigamos uma vez Só brigamos uma vez E eu fiquei no prejuízo Nem terminou direito E fui logo se envolver Contra a pessoa Uma troca tão fora Desse jeito não se faz Você devia ser sincera e confessar que me enganou Do que deixou eu descobri que de repente me trocou Não disfarce meu amor Não precisava usar de nada disso Não disfarce meu amor Era mais fácil Me dizer que acabou Oh, uh, 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 uh